Quem é os quais campeões tu joga mais na jungle? Mano, atualmente Echo, Kartos, Fiddle Atualmente esses três E vou ver se eu faço um Echo agora Vou até mostrar aqui Tá mó gostoso jogar de Echo, paponeta Mas aqui, porque você só joga com o Champions AP Pura, acabei de jogar uma de Olaf, mano Mas, não sei falar o porquê Acho que eu sou mais familiarizado com os Maguinichera, tá ligado? Não sei, véi, não sei, não sei Não tem um porquê, tá ligado? Nem pensei pra jogar, hein, mano Eu só joguei, nem sei se os caras vão me invadir Ou se a Kendede vai vir aqui Vou fazer o Blue agora, não Vou fazer só primeiro Valeu, Muniz R6, mano Obrigado pelo seu sub também Seja bem-vindo, meu lindo Putz, eu tenho que lembrar que eu tô sem feche Mas eu só vi a cabecinha, véi Cura aí, Ubi Nossa, a marca nasceu lá em cima O Ramakim, nem ia dar mais beat hoje Mas depois de ouvir tudo isso Que isso, véi? Toma a TD que eu tenho aqui Você é foda Obrigado, mano Valeu, Dulobus Obrigado, não, por esses 50 beats com a gente aí também, meu querido Mano, será que eu vou tomar em vídeo ainda, véi? Mano, que porra é essa, véi? Yumi! Yumi! Já entrou o buff do Fido ainda Ou do Fido não, do Echo ainda não, mano Mas eu já tô spamando o Echo, galera Antes do buff dele pra ficar main, tá ligado? Já quero ficar bom com o Fido Porque na hora que entrar o buff, mano Acabou Todo dia é isso aqui Todo dia, todo dia Os caras vão ficar invadindo nós Todo dia Todo dia vai ser esse invadizinho aqui Esse Trandu aqui Bora, bora, bora Mas eu só vi a cabecinha, véi Bom dia, Marquinhos Ó, esse rapaz aqui Que tava me invadindo aí do começo Pena que eu não posso te matar Ou será que eu posso? Ó, batilhando aí Que tava me invadindo, mano Tomou só um cacete, mano Ai, bobo Quer ficar sendo folgado pra cima de nós, né? Ai, bobo Toma, só toma essa rachada aí Caramba, mano Lembra que eu falei Quando eu saí da base, rapaziada Com esses itens que eu tô? Até falei, mano Não sou um especialista do eco nem nada Mas eu acho que eu tô esnobalado, ó Dente de Nashor Botinha esse hackstack aqui, mano Acabou, véi Tá pensando em soltar o arauto onde? Vai ser bot mesmo, mano Eu tô dando esses arautos sempre pra side, mano É até bom vocês pegarem de dica aí, mano Arauto na side é roubado, galera Porque as T2 da side Vale mais gold, tá ligado? Isso é uma delícia Morreu Se eu consigo apertar a R, doidão Pelo amor de Deus Nós íamos mastigar Mata pelo menos um Só pra falar que mata um Só um, só um Mata só um ali Ah, mano Se eu consigo apertar a R Eu ia mastigar os caras Mas não deu tempo Marquinhos, seus pais sabem Que você brinca com caramujo? Como assim brincam com caramujo, hein, mec? Mas falando em caramujo A minha mãe, mano Tava tricotando um caramujo, mano Bota fé, véi Aí ela Até falei pra galera Só que aí ela fez ser tal O caramujo ser eu Aí ela botou um Um cabeludinho assim No caramujo Um chapéuzinho E uma barbichinha, mano Só que aí a barbichinha Ficou parecendo uns pelos Pubiano, tá ligado? Poxa, é pequeno Goiânia é pequeno Dá pra dar ali Obrigadão Juliana Ramos, mano Valeu pelos seus Quatro meses de subzão Com a gente aí também Muito obrigado pelo seu apoio Guilhera Ai, não precisava Deu ter lutado, não Valeu por toda a força aí, rapaz Só boa Ah, mano Se eu tivesse ult Eu conseguia jogar Mais à vontade aqui, mano Mano, se pá Na esguiva dragão E vai mid, mano Ou não? Não Agora que nós ganhou Prioridade de wave Para esse aqui dragão Ainda bem que ele não Conseguiu apertar R, mano Caralho, meu time É muito bom, velho Nossa, que delícia, velho Vamos o battle, mano Foda-se esse drag, velho Foda-se esse drag Vamos o battle, velho Vambora, vambora Ó as decisões, hein, galera Olha a importância Não, o EZ não tá fazendo dragão, né? Ah, EZ O cara é o ADC, pô Qual EZ? Ah, galera Não seja esse EZ, não, mano Pior de tudo Que eu acho que ele ainda Pode morrer ali, ó Mas deixa ele lá, né? Quer fazer o negócio lá? Deixa ele lá Você quer muita areia Para mim, quinze e dois Só nada Só nada Mas brigadão aí Mas brigadão aí, Mari Valeu pelos seus beats Com a gente também Só agradeço a bombinha Meu Deus Eu consigo me mexer Meu Deus Tô vivo Ah, Yumezinha Como aqui, mano Salvando vidas Caramba Matamos tudo, mano Caralho Que benção, mano Caramba Tanto que foi importante A Yume Estar dentro de mim Naquele momento Eu consegui dar InstaR E um W Zonias No meu pé, tá ligado? W Zonias No pé do Eco Pô, é uma delícia Salve, Dolph Brigadão pelos seus Sete meses de subzão Com a gente aí também Meu querido Nessa pegada mais estranha Valeu demais pelo seu apoio E só boa, papai Só boa Tá bom Depois de matar esse rapaz Aqui não vai pra base Mas eu só vi a cabecinha, velho Acabei de descobrir Tudo do É Gostoso Chocado Vem aqui É um mistério aí Que o Dudu é gostoso Porque o Dudu tá mal gostoso mesmo Valeu, Sete Brigadão pelos seus Dois meses de subzão Com a gente aí, meu querido Muitíssimo obrigado Pelo seu apoio Papai Só boa Deixa esse cara sair Vivo Só quer de base Aliás, mano Vem cá, doidão Tem morte aqui Caramba, nós matamos A geral, hein, mano Que que é uma Yume No cozinho do Ecozinho, hein, mano Meu Deus do céu Tá doido Salvando vidas Toma, toma Toma Nem vem, Kalista Nem chega no range, mano Nem chega no range, Kalista Nem Tá bom Só pra dar um dano Vambora, vambora Tá bom, tá bom Tá bom, vou pra casa Tô cheio de gold Mano, vou pegar Rabadão à vista Rapaziada O dano vai entrar como? Foda que eu tô sem ult Esse aqui pode dar uma merda Ah, eles me viram Esse trão Tô pagando de folgado, né, mano Tô tancando ele não, mano Pra ter ultado não, mano Trolei em ter ultado Tenta solo, mano Não é possível, véi Será que eu consigo pegar esse cara? Ah, doidinho Volta Ah, que isso, galera Ah, para, Zé Pelo amor de Deus Penta sozinho Não Ele disse solo com uma Yume no cozinho Verdade, verdade Trolei, isso não foi um Penta solo, véi Sem essa Yume eu não ia conseguir fazer nada disso Queria testar meu dano ali Foi quase Sozinho é um de Marquinhos Desumilde E um M1 V9 Ah lá, desumilde Nossa, olha o dano Nossa senhora Valeu pelos vencer também, paizão Coisa linda Vídeo pro YouTube? Será que nós lançamos uma bravinha aqui? Não se esqueça de se inscrever no canal Para mais vídeos como este Ative o sininho e deixe o seu like Ah, vamos para o próximo, família E a galera corta lá Faz bonitinho Deixa eu voltar aqui Tchau Tchau